Olá, bom dia! Hoje é 1º de novembro de 2022 e estamos de volta com o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, transição é planejada e PT amplia a conversa com partidos. Mesma informação do Correio Brasiliense, Lula inicia a transição no Planalto e no Congresso. No jornal Zero Hora, Moraes ordena a ação imediata da polícia para acabar com bloqueios. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No jornal A Tarde, o foco é caminhoneiros bloqueiam estradas e Moraes ataca PRF. A capa do jornal Correio destaca frente fria avança sobre Salvador e previsão é de chuva. E na tribuna da Bahia, governador eleito da Bahia diz que continuará trabalho de antecessor. Agora você confere as notícias internacionais. Vamos dar um giro pelo mundo. Para começar com a capa do jornal britânico da Inglaterra, o The Guardian. Guerra na Ucrânia, moradores de Kiev fazem fila por água, enquanto o prefeito diz que greves cortaram a energia de 270 mil casas. No norte-americano The New York Times, Elon Musk, além de um círculo de confidentes, reforça o controle sobre o Twitter. E no francês Le Monde, as eleições são destaque. No Brasil, Lula terá que lidar com espaço de manobra reduzido. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador. Sol com chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A noite é com pouca nebulosidade, mínima de 24, máxima de 30 graus. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, excelente terça, ótima semana e até a quinta.